Olá, olá, meus amores! Oi, 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 tudo bem? Gente, gente, eu fico com saudade de vocês. Eu vim enriquecer, eu gosto de ser bolinha agora, enriquecer a playlist de vocês aí com a simpatia hoje. Essa simpatia, gente, pensa numa simpatia poderosa. É a simpatia que eu vou passar hoje. E detalhe, hein? Essa simpatia tem várias finalidades. Vou explicar tudinho nesse vídeo aqui. Eu vou tentar ser mais clara possível, porque eu não tenho como responder depois perguntas. Então eu vou tentar ser mais clara possível, mesmo que eu estenda o vídeo, tá bom assim? Mas antes eu quero pedir a você uma gentileza. Você chegou agora, caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, porque se você for inscrito no nosso canal, você participa dos nossos sorteios. Mas se você não for inscrito, não tem como você participar, porque o nosso aplicativo, ele dá essa conferida aí. Se é inscrito, participa. Se não for inscrito, não participa de sorteio de consultas e trabalhos espirituais que a gente sempre vem organizando ao longo do tempo aí, tá bom? Outra coisa, o seu comentário também vale, o seu comentário vale o sorteio. E a gente tá chegando aí rumo aos 300 mil e a gente vai fazer sorteio. Então ó, vai lá, se inscreve, clica aí no sininho, pra você receber todas as nossas notificações. Lembrando a vocês também que maio, gente, o nosso horóscopo mensal já tá aí também pra vocês disponível. Vamos lá, essa simpatia é pra você dominar alguém. Você pode dominar a pessoa amada e fazer o que você quer que ela faça. Você pode dominar alguém que pode ser o seu chefe, dominar alguém que tá em atrito com você. Gente, essa simpatia, ela é muito poderosa. E eu vou explicar aqui, né, nesse período. Você quer trazer a pessoa amada pra você? Perfeita, a simpatia ideal. Você quer que alguém, né, te respeite? Que alguém fique diante de você, nulo, é ideal. Você quer que a pessoa que você tá com ela te dê dinheiro? Também é boa. Opa, já sei que a mulherada vai se manifestar aí. O que é que você vai precisar pra essa simpatia? A princípio, essa simpatia, ela pode ser feita em qualquer lua. Tá? Você pode fazer em qualquer horário? Pode. Dê preferência à noite, mas se não tiver como fazer à noite, pode ser durante o dia. Tá? Qual o material que você vai tá precisando? Você vai tá precisando da primeira urina da manhã. Sua primeira urina. Se você não for fazer a simpatia durante o dia, você tampa e guarda pra fazer à noite. Mas tem que ser a primeira urina da manhã, porque ela vai tá o quê? Potencializada. Vai precisar de uma vela branca. Tem que ser uma vela branca. Tá bom? Vai precisar de uma faca com ponta. Mas se tiver uma agulha, também pode ser. Aqui eu optei pela faca, tá? Uma colher. Um dente de alho. E um prato. De vidro ou cerâmica. Tá? Prato normal. Fósforo. Jura, eu não tenho fósforo. Tenho isqueiro. Aí eu vou te explicar como você vai fazer. Tá bom? Como é que você vai fazer? A princípio, a urina da manhã, ela já tá reservada aqui. Você vai pegar o alho e você vai descascar. Vai descascar. Vai descascar o alho. Pronto. Tá pegando na mesa, Melissa? Pode colocar a câmera na mesa. Descasquei o alho. Vamos lá. Aqui, você vai picar esse alho, ó. Eu vou... Desse jeitinho aqui, ó. O alho, gente, ele é potente demais. É uma especiaria que tem poderes. Antibampirismo. Vai cortar o alho em cubinho, ó. Meu amor, vai ficar como, né? Olha só, gente. Preste atenção. Pronto. Aqui, o alho tá picadinho. Vira como é que funciona? Agora você vai pegar a vela e você vai escrever do pavio pra baixo, do pavio pra baixo, o nome da pessoa que você quer dominar. Eu vou botar o nome aqui. João Lopes. Então, eu vou escrever aqui, João Lopes. Se você não souber o nome da pessoa, bota o primeiro nome. João Lopes. Aí você vai, você vai escrever por três vezes, tá? Aqui ficou marcado. Três vezes, você vai rodando a vela. João Lopes. Vai rodando a vela. Três vezes, você tem que escrever na vela. João Lopes. Escreveu? Perfeito. Aqui é a urina. Né? Essa é a primeira urina da manhã. Agora você vai pegar, vai colocar esse alho dentro da urina. Pronto. Colocou? Agora você vai pegar a vela. Olha aqui. E vai colocar dentro desse copo aqui. Cuidado pra não molhar o pavio. Você vai pegar essa colher aqui a princípio. Antes de botar a vela, perdão, tá? Você vai mexer com a colher. Com a sua mão direita. É a mão forte. Mão que você escreve. Você vai mexer aqui essa mistura. Pronto. Agora você vai botar a vela dentro do copo. e você vai fazer assim, ó. Não pode molhar o pavio. Ó. Pode ser um copo com a boca mais larga, tá, gente? Ó. Aqui você vai molhando. Ó. Não deixa molhar o pavio. Perfeito. Pronto. Perfeito. Agora você vai pegar, você vai tirar. Né? A vela. E você vai fixar essa vela no fundo do prato. Eu vou fixar a vela aqui no fundo do prato. Fixei. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Esse líquido. A urina com alho. E vou fazer assim, ó. E agora, eu vou acender essa vela. Zúria, eu não tenho fósforo. O que que você vai fazer? Você vai pegar o isqueiro, vai pegar um pedacinho de papel. E vai acender a vela. Com o fósforo, você vai acender a vela. E não assopra o fósforo, tá? Não assopra o fósforo. Opa. Pronto. Aí aqui, você quer dominar a pessoa. Você vai usar a sua criatividade. Você vai falar o nome da pessoa por sete vezes. Você vai fazer essa sua oração que você vai criar. João Lopes, eu quero que você regresse a mim. João Lopes, eu quero que você regresse a mim. Eu quero que você volta pra mim. João Lopes, eu quero que você volta pra mim. Você vai repetir durante sete vezes o que você quer. Se você quiser conseguir um aumento de salário com o teu chefe, você vai falar assim, fulano de tal, é o nome que tá na vela, tá? Quero que você me dê um aumento de salário. Eu te domino. Porque essa aqui é uma sepatia de domínio. Fulano de tal, eu quero um aumento de salário. Você me dá um aumento de salário. Eu te domino. E você, durante sete vezes, você faz a mesma repetição. Sete vezes. Você faz essa repetição. Tá? João Pérez, você volta pra mim. Eu te domino. João Pérez, você volta pra mim. Eu te domino. João Pérez, você volta pra mim. Eu te domino. Fala sete vezes. Seu marido te respeitar, parar de brigar com você, parar de te xingar, nem nesse relacionamento você deveria estar. Você vai falar, fulano de tal, você me respeita e você se cala diante de mim. Eu te domino. Fulano de tal, você me respeita e se cala diante de mim. Eu te domino. Você vai usar essa simpatia como domínio pra alcançar aquilo que você quer de uma pessoa. Ah, mas você vai estar interferindo no livre-arbítrio? Vai. Vai. Gente, essa simpatia, ela é muito poderosa. Você vai deixar queimar a vela, depois você vai jogar essa mistura fora, vai lavar o prato, lavar os utensílios e usar pra outra simpatia que você tiver. Vocês entenderam? O xixi, gente, é a primeira urina, pode ser mais da metade do copo e faz do jeito que eu expliquei. Aqui você pode fazer assim, como você lá no início eu expliquei, você vai fazer assim, ó, ó, e finaliza com a sua oração durante sete vezes. Presta atenção. Fulano de tal, eu te domino, você faz isso e isso comigo, pra mim. Fulano de tal, você volta pra mim, eu te domino. Sete vezes. sete. Não é três, é sete. Três é o número que você vai escrever na vela o nome da pessoa. Do pavio pra baixo. Tem alguma dúvida? Pode jogar no lixo esse xixi com o alhozinho que potencializou a simpatia. Você entendeu o que eu quis dizer? Ah, quantas colheres de xixi eu posso botar no prato com alho? Você pode colocar, deixa a, né, cobrir o prato na parte funda, né, ou se for um prato menor, um pires, dessa mesma forma, né, coloca o xixi que dê pra, pra, pra vela ficar, né, dentro desse líquido. E ali ela vai queimando e vai se potencializando. Gente, é uma simpatia poderosa demais essa de domínio. Eu tenho certeza que vocês vão dar tanto depoimento aqui. Tenho certeza absoluta. Gente, faça com fé e eu tenho certeza absoluta que você já conseguiu o êxito. Tá bom? Ó, um beijinho pra vocês, que Deus abençoe, muita paz e muita luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.